olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos jogar hoje pela primeira vez o World of Warships um jogo de navegador tá que você pode jogar aí no seu PC se você quiser experimentar também se você gostar do jogo lembrando que vamos deixar o link aí na descrição basta clicar no link ser redirecionado e fazer tem um cadastro que tem que fazer já vou mostrar para vocês como faz para jogar tá bom vocês vão colocar no link que está na descrição que vai acontecer vocês vão ser redirecionados aqui né para esta página da vocês vão aqui na opção jogue de graça no PC vamos clicar aqui então provavelmente ele vai trazer a gente que uma página de cadastro como falei para vocês deixa eu ver que esses cookies aqui com tecnologia semelhante vamos clicar em aceitar tudo né beleza e aqui a gente tem o seguinte pessoal vocês podem se cadastrar com o Facebook de vocês ou com tem até o link da Amazon aqui em Google, Twitch ou se vocês quiserem vocês podem colocar também simplesmente o e-mail bom eu acho que por conveniência eu vou colocar aqui o do Facebook vamos testar aqui pelo Facebook para ver tá inclusive ele até já disse que eu já loguei aqui né com essa conta aqui anteriormente mas enfim melhor ainda vamos aqui em continuar bom beleza coloquei aqui então o nosso nome do usuário aqui Gamecurial tá entrei então pelo Facebook tá pessoal e agora a gente vai marcar essas opções aqui né não essa daqui não precisa só 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 essa primeira que precisa e vamos na opção jogue de graça beleza então marquei aqui opção e agora vou clicar na opção jogue de graça bom então tá aqui vocês vão agora clicar na opção baixar o jogo conta criada tá para começar a jogar baixa e instale World of Warships no seu computador o aplicativo game Wargaming Wargaming Game Center será instalado para baixar o jogo então vamos clicar na opção baixar o jogo beleza vai abrir essa janela aqui né com executável a gente vai escolher onde a gente vai salvar nosso caso vamos colocar aqui na pasta temp mesmo tá pessoal pessoal só correção que eu falei jogo de navegador tá isso aqui não é um jogo de navegador um jogo que você tem que instalar ele para você jogar vou clicar aqui agora em salvar vai começar aqui então o download já terminou agora vamos lá abrir o arquivo né então tá aqui ó vou dar um clique como vamos dar dois cliques aqui acho que ele vai instalar de boa vamos lá beleza já apareceu aqui ó fazendo o download depois na instalação Wargaming terá acesso a selecionar as seguintes informações sem endereço de IP configuração de dispositivo informação sobre o sistema operacional e crashes de aplicações vamos lá bom tá sendo rápido né tá sendo rápido aqui pelo jeito é bom aqui pessoal é hora de vocês escolherem aqui em qual caminho você quer instalar né é disco C ou disco D tá você tem que se atentar aqui porque no meu caso repare que ele tá acusando que que não há espaço em disco mas vocês colocam de vocês o lugar que tem espaço preciso que de no mínimo 106 giga então você vê que é um jogo aí que é bastante grande tá então precisa bastante espaço depois que vocês escolherem o caminho que vocês vão habilitar essa opção aqui né aceitar e instalar vocês vão clicar nesta opção beleza bom pessoal é isso o processo é bem simples tá aí depois se você quiser fazer alguma alteração de idioma por exemplo você vai em configurações né para poder colocar o idioma colocar o seu login e a senha para poder entrar no jogo beleza qualquer dúvida escreva nos comentários então vamos ficando por aqui até o próximo vamos lá